Olá pessoal, boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Hoje, dia 28 do mês de julho de 2022, nesse momento aqui em torno de 6, 7 horas da noite, faltou energia aqui no meu bairro, parte da rua e parte do bairro. Então vou mostrar para vocês o quanto é importante ter um sistema de energia solar nesse momento. Aqui na garagem tem essa lâmpada, que é pelo sistema de energia solar. Tem a central de cerca elétrica lá atrás, que é pelo sistema de energia solar também. Aqui eu tenho esse refletor, que é um refletor solar. Eu vou abrir a porta da garagem aqui para mostrar a escuridão para vocês, que está aqui na rua. Vejam pessoal, que túnel aqui ó, tudo às escuras. Apenas quando tem carro, moto que vem ó, é que tem iluminação, mas os postos aqui, as lâmpadas, tudo apagado, grande parte aqui do bairro, tudo sem iluminação. Então vou mostrar para vocês agora a parte aqui de dentro de casa, televisão ligada, uma lâmpada que eu tenho aqui na parte central da casa, eu não coloquei ainda toda a iluminação, mas que já é de grande valia, né? Nesses momentos, quando a gente está sem energia, é muito importante ter esse sistema. Vejam pessoal, aqui ó, dentro de casa, a TV aqui da sala, certo? Ali onde tem a tomada que é alimentada pelo sistema de energia solar. Assim como também, aqui na parte central da casa, tem essa lâmpada, certo? Que é bom que dá para iluminar aqui a grande parte aqui da casa, por ela ser central. Tem uma tomada aqui também para carregar o celular. Vou mostrar para vocês agora lá, onde fica o painel de automação. Aqui também ó, tem essa tomada, onde tem aqui essa campainha, e essa outra tomada ali embaixo, que é do fogão elétrico aqui, ó. Certo? Vou mostrar para vocês lá no painel agora. A parte de trás aqui, ó, no muro, está sem iluminação também aqui. Ela não é pela rede da energia solar. Eu vou colocar aqui futuramente, né? Mas vou mostrar para vocês aqui onde está o sistema. Já coloquei uma luminária ali, ó. O sistema aqui, ele mostra que está pelo sistema de energia solar, certo? Esse LED. Está aqui os equipamentos ligados. Mostrando aqui a tensão da bateria nesse momento, ó, 12 volts. 0% de geração, né? Está à noite. Aqui o consumo, nesse momento aqui, ó, das cargas. 185 watts, né? A tensão da bateria ali, ó, 12,09 volts. Consumindo 15 amperes, certo? Eu estou com essas duas baterias de 150 amperes hora automotiva, né? De caminhão. Hoje não foi um dia muito bom de carga, porque está sempre chovendo aqui, pessoal, esses dias. Mas faltou energia. E nesse momento aqui, temos energia na casa, né? Então está legal. Vejam aqui, ó, consumindo 0,8 amperes. A tensão aqui do inversor é 226 volts. E vamos aguardar até que retorne a energia, né? Nesse momento, como falei para vocês, Tenho esses equipamentos ligados. TV, a internet está ligada. Tem essa lâmpada aqui, a lâmpada lá na sala. Então dá para suprir aí um bom tempo até que volta a energia da concessionária. Então, pessoal, isso foi apenas um pequeno vídeo para estar mostrando para vocês aí o quanto é legal. Nesses momentos que falta energia aí na sua rua, no seu bairro, você continuar tendo energia aí na sua residência, né? Você ser um destaque perante as outras residências. Tudo escuro em volta e só sua casa ali que tem algo ligado. Então chama bastante atenção, né? E é muito gratificante nesse momento ter esse sistema de energia solar off-grid. Então, pessoal, se gostaram desse pequeno vídeo aí, deixa o like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer aprender um pouco mais sobre energia solar off-grid, como montar passo a passo o seu sistema bem-dimensionado, então se inscreva no canal. Marque a opção aí do sininho para que você receba todas as notificações de todos os vídeos quando eu posto. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.